e aí é rapaziada bom dia bom dia com essa tranquilinha de cá em São Paulo São Paulo São Paulo como sempre você tá doido calor não é o mais tá calor E aí tô indo lá carregar o carro lá no Itaquera lá no Itaquera legal que a gente vai carregar lá agora é 11 horas aí cheguei ali na entrega duas horas da manhã era quatro horas da manhã tava vazio aí dormi um pouquinho até umas nove e meia aí acordei daí o Márcio mandou ele carregar aí temos ainda dos carregamentos com fome que nem não comi né não sei o quê temos só pela marginal pra pegar uma coca gelada e um saudadinho dos caras lá né tinha barriga velha tal na aula eu rateei eu era ontem eu tava lá no atacadão eu sempre vacilo era pra me ter comprado uma era pra me ter comprado umas bolachinha e salgadinho e coisarado pra deixar no caminhão e no safuro desse o cara não passa fome né o cara tem a bolachinha pra disfarçar até comer uma comida de verdade mas não boca aberta é preguiça mesmo de ontem eu tava preguiça mesmo de comprar os bagulho lá no atacadão e entrou lá dentro pra comprar e aí agora passa fome e aí bom e aí vamos dar aí e aí a cocô pega marginal e aí já acham os caras lá pra pegar uma coca saudadinho galera e tudo de bom e guardou né depois da manhã já é sexta pra vocês saberem só pra deixar vocês animados depois da manhã já é sexta sexta-feira ela tá em São Paulo quase tô e aí rapaziada estamos aqui aguardando o carregamento passar vou carregar oito paletes de cerveja ou é passar desse desse ciderzão aqui pra mim pra ouvir mas tô aqui esperando faz uma coca agora que hora é agora agora é quatro horas já dez pras quatro cheguei que era meio e meia pras quatro horas que tô esperando só oito paletes tinha que achar um complemento pra botar junto que é cento e cento e dez o paletes eu acho pra descer é da oitocentos e oitenta pila só o frete então teria que achar um complementinho pra botar junto mas como é que vai achar complemento agora oito horas da oito horas não quatro horas da tarde que hora que eu vou carregar pra sair daqui até os caras virem aqui passar os paletes daquela carreta ali pra mim já foi sim já é seis, sete horas da noite aí lascou né deixa eu limpar a câmera aqui que tá suja mais suja ainda eu acho nossa minha camiseta tá mais suja aqui não sei o que tá bom aí aqui ó só pra me salvar aqui tem uma barra quente de pastela um espetinho lá na frente ó esse espetinho lá já tá me aticendo já tô com fome com fome na verdade eu não tô nem só ó não sei se vocês são assim também mas eu sou muito ouvinte então tudo que eu vejo eu quero comer sentiu o cheiro de espetinho lá nossa senhora já deu uma vontade de comer um espetinho eu tomei uma coca agora a pouco e estamos esperando na espera de um lado é hora de carregar aqui é carregar e amarrar aí tem que esperar o horário da marginal e depois da hora aí depois vamos botar pra casinha eu acho vamos aguardar enquanto esperemos e ó começar o carregamento agora oito paletes só um pouquinho carrega de nada tá bom vamos carregar e amarrar e esperar o horário da marginal não tem que fazer que carrega de nada Ah, por que não? Por que não pode filmar? Aí, ó, tá por aqui, tá com o louco. Não vai cair, moço. Aí, ó, tem um carro carregado. Tá gravando, o cara falou que não podia gravar, eu falei, né? Fazer o que? Se ele falou que não podia. Aí, ó, oito paletezinhos. Acarradinha, filé. Só ajeitar a loninha ali, ó. Bem quadradinha. E passar a corda, eu vou passar só X. Botei quatro cintas. Tá bom demais. Passar só um X agora aqui. Os quatro Cis na frente, os quatro Cis atrás. Cruzadão. Puxar o de trás aqui. E da frente aqui, ó. Fica bem cruzadão, não precisa nem de reta. Aí fica filé. Só vou subir lá em cima pra ajeitar a caolão, na verdade. Deixar no jeitinho. E meter corda. Tem que esperar o horário da marginal também. Tem que esperar da nove horas da noite. Porque... Aqui pra mim, pelo rodanel, é muito longe. Então não vale a pena. Daí tem que esperar o horário. Se tivesse um banheiro pra tomar um banho aqui, mas não tem. O espetinho tem, né? Tá tendo. Só faltou o banheiro pra tomar um banhão. Mas... Vamos dar. Depois eu tomo o banho. Tchau.